E na noite desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro entregou ao Congresso Nacional o projeto de lei que possibilita a desestatização dos correios. O modelo ainda deve ser debatido e estudado. Assim que for definido, o edital segue para o Tribunal de Contas da União e o leilão é realizado quando for aprovado pelo TCU. De acordo com o projeto, a Anatel passa a ser a agência reguladora dos serviços postais, que devem ser universais e de boa qualidade.